É muito bom estar aqui para te fazer um convite. Meu nome é Marcos Martins de Oliveira. Eu vou estar participando agora, hoje, segunda-feira, amanhã, terça e quarta-feira, numa mini-semana de oração, falando sobre Semana Santa e falando também sobre isolamento social. Como nós podemos agora olhar para a cruz e tornar real o cristianismo, fazendo com que essa crise se transforme em uma oportunidade de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, abençoar a nossa família e sairmos dessa crise mais abençoados. Te espero às 18 horas, todos esses três dias. Espero também que você esteja em oração e possa estar sendo abençoado nesses três dias junto conosco. É um prazer estar com vocês e eu te espero até às 18 horas. Eu te espero às 18 horas. Até mais!